o meu deus quem tá aqui moringa e aí amigo como é que cê está de boa noite aos seguidores aí ó beijo do que é isso aqui em festinha é tá aqui melri ó canjica ali se sim a moringa jogando dominó já montou a árvore não foi amiga eu quero canjica e ícones 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 da vida meus amores boa tarde ó deixa eu explicar uma coisinha a vocês pessoal eu fiquei estou ausente ainda hoje o dia dia todo por conta da correria ó casamento da figurante essa semana na terça-feira então estamos resolvendo tudo tão a loucura estamos alinhando todos os detalhes ajustando tudo direitinho para ficar tudo lindo para mostrar para vocês um momento mágico da figurante nossa da nossa família família rodrigues da vila também tá ok pessoal mas ainda hoje eu gravo isso então assim que eu tiver livre aqui agora mesmo vou sair vou resolver a questão de hospedagem dos meus amigos vídeos da galera que vem dos dos influencers eu vou fazer tudo direitinho e assim que eu tiver com mais tempo aqui hoje ainda eu volto a fazer histórias para conversar com vocês beleza é para bolinho de novo onde é que tá repare só que 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 estripulia desse gato não será que bolinho de novo é realmente ameliança ele gosta de fazer essas essas dodícias para que armada maria foi tanto que 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 biel de boa tarde aos seguidores tá aqui o biel ó nunca mais vocês tenham visto né tudo bem Harry Potter vocês meus amores pediram tanto né que eu resolvi testar é isso mesmo tô aqui nas óticas Carol e vou começar a usar lentes de contato é é isso mesmo mudanças virão aguardem aí viu olha só já estou com as lentes olha para aqui agora sim vou dizer a sensação de estar sem óculos é maravilhosa sabe amiga eu amei é até melhor que eu indico os meus seguidores digam seguidores os cuidados que eles devem ter quem usa lente de contato eu vou orientando a vocês também como é quais quais os cuidados que se devem ter com lente viu porque tem que ter cuidado muito 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 grande principalmente com a higienização delas tá ok pessoal mas nossa eu adorei então o que que acontece no meu caso eu não vou abandonar o óculos tá ok pessoal 100% porque o meu oftalma ele não aconselha e eu tenho astigmatismo também então eu tenho que ficar revezando óculos e lentes de contato eu vou deixar o óculos tá ok